Olá, você já percebeu como a tecnologia está transformando a economia e palavras como NFT, Blockchain, Bitcoin começam a entrar na nossa rotina? Este ano, quem for declarar o imposto de renda vai esbarrar com esses novos termos. Hoje o assunto é a declaração de criptoativos no imposto de renda 2022. A partir deste ano, a Receita Federal inclui na declaração do imposto de renda os criptoativos, que são representações de valores que existem em registros digitais, como, por exemplo, o Bitcoin, que é uma criptomoeda de valor estável, e o NFT, que é a contração das palavras em inglês no fundo de botão e funciona como uma representação unitária de um arquivo digital, um código seguro. O NFT pode servir para atestar a originalidade da obra digital ou até mesmo física e pode ser vinculado a uma música, cartas de games, obras de arte e a uma infinidade de i. Tanto o NFT quanto o Bitcoin são vinculados a um abate que registra transações virtuais em códigos, o sistema Blockchain. Fique atento, pois o prazo para a declaração vai até 29 de abril. Tchau, tchau!